Música Música Pessoal, este é o Isa Tussala Um grupo tradicional, feminino Que convidou o programa Flash A estar aqui no centro do doutor Agostinho Neto Para acompanhar os seus ensaios Este grupo existe há seis anos E tem feito muito pela cultura angolana Estejam connosco Música Música Então o vosso local de ensaio é aqui No centro cultural do doutor Agostinho Neto Felizmente, graças à direção do centro Que iniciou o espaço Para continuarmos a fazer o nosso trabalho Como é que está com o dia de ensaio? Normal, como um dia qualquer Música O que é que pode falar sobre o vosso grupo? O nosso grupo é uma caixa de surpresas Nós já estamos há seis anos a trabalhar Eu sou uma das fundadoras Tudo começou na Etiópia Na cidade da Dizabeba Quando fomos fazer o 11 de novembro Quando a Angola completou 35 anos de independência Estamos aqui para salvaguardar as danças tipicamente angolanas Se nós não fazermos, ninguém vai fazer por nós Isso é fruto de muito trabalho O maior trabalho disso é fazer pesquisa das danças tradicionais angolanas Então para podermos moldá-lo e levá-lo ao palco ao público consumidor Vamos agora para a Malanjo procurar saber mais sobre as nossas raízes Sobre as nossas danças Voltamos na segunda-feira e começamos sempre a trabalhar Música Tem havido muito trabalho para o Isato Sala Não como nós queríamos Porque a bono da verdade é que a Angola Dance ainda é uma profissão Não remunerada como se deve ser É mais fácil pagar um caché alto para uma pessoa que vai cantar Do que um grupo de 10, de 15 pessoas Mas temos feito, na medida do possível, um bom trabalho Para que as pessoas gostem e continuem a contratar o Isato Sala Música Os grupos só trabalham com mulheres ou apenas as bailarinas que são mulheres? Só as bailarinas que são mulheres Somos 10 mulheres, os rapazes só são os percussionistas E os marimbeiros só E por que essa escolha? Porque nós decidimos assim Eu e uma amiga, a Isabel de Jesus, conversamos É para não queremos um grupo com rapazes Que há muita confusão, eles cobram muito, às vezes Então decidimos que o grupo tem que ser só de meninas Os rapazes é mesmo só para a percussão e a marimba Música Mas fala desses seis anos, o que é que aconteceu? Onde é que vocês já foram? Que trabalhos importantes é que tem no vosso currículo? Olá Brasil, então já é a nossa casa Também participamos da Bienal Que é os jovens criadores de Angola Que até agora há uma em junho Que nós vamos, vai ser em Santo Meio No Brasil fomos com a Bienal O Ministério da Juventude do Esporte Convidou-nos A gente foi para lá, fizemos um mês no Brasil A trabalhar com os baianos Ensinamos a nossa dança Depois voltamos a seguir Depois de seis meses fomos para a Etiópia Em Itália Até recentemente Em Namíbia Dia 23 de fevereiro Vamos para a África do Sul Uma festa dos Zulus que tem lá Então convidaram o grupo e a gente vai Música Eu noto que vocês valorizam muito Nossos aspectos culturais Os panos, os batuques Quais são os outros elementos Que vocês utilizam para Para as vossas performances? O que nós estamos a usar agora No momento é só São os batuques A maripa O apito Que não pode faltar em momento algum E o nosso chucaio só Apesar do pouco caché Há muito trabalho Muito trabalho Ensaímos duas vezes por semana Então temos quatro horas de ensaio Que para nós ainda é muito pouco Acima de tudo está o país Depois está o